Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo eu já quero mostrar para você a como criar um canal de notícias de futebol, certo? Passo a passo, é um canal dark aqui, fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar aqui um passo a passo bem simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de canal, consegue monetizar. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então pessoal, eu vim aqui no Youtube e pesquisei por notícias de futebol. Quando eu pesquisei, encontrei vários vídeos e vários canais que falam de notícias de futebol. O bom desse nicho aqui é que é um nicho que viraliza muito fácil por se tratar de um público que é apaixonado. Todo brasileiro, pelo menos a grande maioria, é apaixonado por futebol. Então isso faz com que os vídeos viralizem muito fácil e faz com que seu canal seja monetizado rapidamente, certo? Então eu vou ensinar para você como criar esse tipo de canal, como fazer aqui da maneira certa para monetizar o canal. É um passo a passo, por isso que é importante que você fique até o final do vídeo. É muito importante isso. Quando eu pesquisei aqui por notícias de futebol, encontrei vários canais, vários vídeos interessantes aqui. Eu encontrei esse canal aqui. Eu vou trazer alguns exemplos de canais aqui para você. O nome desse canal aqui se chama Central Fla. Esse é um canal que fala apenas do Flamengo. Fala de notícias do Flamengo. O legal desse tipo de canal aqui é que vai ser um nicho bem específico. A torcida do Flamengo é muito grande, né? No Brasil, como todo mundo sabe. Na maioria dos times brasileiros, a torcida é muito grande. Então imagine aí um monte de pessoas, um monte de torcedores que vão acessar o seu canal, acessar os seus vídeos. Porque é um canal específico, é um canal exclusivo aí que fala de notícias do Flamengo. E o que não falta é notícia de futebol, certo? O que não vai faltar é assunto para você falar. Outro ponto legal é isso. Outro canal que eu encontrei foi Nação Fla. Esse aqui é Central Fla e o outro é Nação Fla, que também fala do Flamengo também. É um canal específico onde fala de notícias apenas do Flamengo. É muito legal esse tipo de canal, como eu já falei aqui. Ele vai atrair um público específico, certo? Um público é apaixonado pelo Flamengo, pelo Flamengo e quer saber notícias sobre o Flamengo. Você pode fazer isso. Tanto você pode criar um canal que fala de futebol de uma forma geral, que abranja vários times, ou você pode criar um canal específico. Eu sempre gosto da ideia de criar um canal específico, que fale de um assunto especificamente, porque você vai ter um público ali que tem aquela curiosidade, aquela vontade de saber daquele tipo de assunto. E eu acho que fica mais fácil dele seguir, na minha opinião, fica mais fácil dele seguir o canal, dele se inscrever no canal, porque é um assunto bem específico. Está falando apenas daquele time. Isso ajuda muito para que o canal cresça. Eu acredito plenamente nisso. Mas você pode criar aí um canal com assunto que fala de futebol de uma forma mais abrangente, que abranja todos os times de futebol. Isso aí fica a seu critério. Outro canal que eu quero dar aqui como exemplo para você se chama Futebol Notícias. Esse aqui já é diferente. É isso que eu acabei de falar para você. É um canal que fala de notícias de futebol de uma forma geral. Ele não fala só do Flamengo, do Corinthians. Ele fala de todos os times aqui do Brasil e também de times internacionais também. Se ele quiser abranger o assunto relacionado a times internacionais também, ele pode fazer isso também, certo? Ele deixou aqui o assunto bem amplo. Então fica a seu critério. Esse canal aqui é um canal novo. Para você ter uma ideia, eu vou vir aqui em Vídeos e vou colocar aqui em Ordenar por Data de Inclusão mais Antiga. Olha, o vídeo mais antigo aqui do canal foi criado aqui. Foi feito há seis meses atrás. Então, esse canal tem seis meses. Com seis meses aqui, o canal já tem 12 mil, mais 12 mil inscritos no canal. Eu vou usar esse canal aqui como exemplo porque é um canal novo para mostrar a você como esse tipo de canal aí monetiza rápido. Olha, já tem mais de 12 mil inscritos. É um canal bem novo, né? Um canal com seis meses. É um canal novo. Ele está postando vídeo aqui com frequência. Pelo menos um vídeo por dia, olha. Ele está postando aqui. Isso aqui é importante. É muito importante. Para você que quer trabalhar através do YouTube, a frequência que você vai fazer suas postagens aqui é muito importante. Se você postar pelo menos um vídeo por dia, é uma frequência muito boa. O YouTube vai levar seu canal a sério. Seu canal vai crescer rapidamente. Isso vai ajudar muito. Além do assunto, né? Que é um assunto que vira a visa, que nem eu falei para você. Futebol, né? No Brasil, a maioria das pessoas gosta. Então, vai ter um público muito grande para esse nicho aqui. Certo? Eu vou usar esse canal, apesar de ser um canal ainda pequeno, mas eu vou usar ele como exemplo aqui, como referência para você. Só para você ter uma ideia de quanto um canal desse aqui ganha. Eu vim aqui no site do canal do YouTube e aqui diz que o canal, ele ganha, esse canal, né? Ele ganha em torno de 51 dólares a 821 dólares por mês. O canal tem mais de 205 mil visualizações. Certo? Eu não vou pegar o valor de 51 dólares, porque eu tenho certeza que ele não ganha só isso. E nem vou pegar o maior valor aqui. Eu vou dividir o maior valor por 2. Eu vou arredondar, né? Na divisão aqui, eu vou arredondar para 400 dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 58 centavos. Então, eu vou pegar o valor aqui de 400 dólares na cotação do dólar atualmente. Olha aí, 400 dólares é o mesmo que 2.232 reais. Já é uma grana legal. É um canal novo, um canal pequeno. Imagina esse canal aí. Daqui a um ano já vai estar ganhando uma grana bem melhor ainda. Imagina aí, olha, você tem um canal novo, né? E daí, você passar a ganhar 5 mil, 6 mil por mês. Imagina essa situação. Provavelmente, você que está assistindo esse vídeo, nunca ganhou esse valor no seu trabalho. Porque eu acredito que a maioria dos brasileiros nunca ganhou esse valor. E muitas dessas pessoas nunca vai ganhar. Porque a gente sabe que o trabalho convencional não é tão valorizado assim, né? O trabalho convencional, na verdade, ele existe para enriquecer os patrões, né? As pessoas que já têm dinheiro. Você trabalha para enriquecer essas pessoas. A partir desse vídeo, que esse vídeo sirva para você mudar a sua mentalidade e pense em enriquecer você mesmo. Se você vai enriquecer alguém, enriqueça você. Trabalhe para que você tenha resultado. Não para dar resultado a outra pessoa. É claro que se você não tiver opção, no início principalmente, você muitas vezes vai ter seu trabalho convencional e vai ter o seu trabalho na internet. Mas com o tempo aqui, com a sua persistência, com certeza, você vai passar a ganhar mais do que você ganha no seu trabalho convencional. E você vai acabar largando o que você faz e começar a trabalhar apenas através da internet. O intuito do meu vídeo sempre é ajudar você para que você tenha uma ideia, para que desperte sua ideia. E crie seu canal no YouTube, seu canal Dark, porque esse tipo de canal aqui não precisa aparecer, a não ser que você queira. E você tenha resultados. Você começa a ganhar mil reais por mês, no início, 500 reais. Mas aí isso vai aumentando. Isso vai aumentando. E aí, com 400 dólares, o dono desse canal aqui, já ganha 2.232 reais. Já é uma grana bem legal. Para muitas pessoas, é o dobro do que elas ganham. Para muitas pessoas, é o dobro do que elas ganham. O que elas ganham é um trabalho convencional. E daí, se ela quiser, já pode largar seu trabalho convencional e viver com os ganhos da internet. Isso vai depender aí de pessoa para pessoa. Mas, na maioria das situações, esse valor aqui já é um valor suficiente para deixar seu trabalho convencional e trabalhar apenas através da internet. Certo? Eu gosto de fazer esse cálculo aqui para usar como referência para você. Para que você se sinta incentivado a fazer o seu canal. Para que você cresça. Para que você largue com o passar do tempo. Você não vai no início, logo, aí eu vou abandonar tudo e viver apenas na internet sem ter um resultado ainda, um resultado bom, um resultado que realmente vá fazer com que realmente você tome essa decisão. Certo? Então, eu não aconselho, ah, eu vou que você largue o seu trabalho convencional agora no início. Não, mas quando você começar a ter resultados e você ver que o dinheiro que você ganha através da internet dá para você se manter, aí você vai, deixa seu trabalho aí e trabalha apenas através da internet. Em muitos casos, né? Tem pessoas que têm determinados trabalhos, que trabalham meio período, por exemplo. Ou a pessoa consegue conciliar o trabalho que faz com o trabalho na internet e você continua trabalhando os dois. Isso se você quiser. Fica muito a seu critério. Eu estou falando dos valores aqui porque para muitas pessoas, R$2.232 já é um valor significativo. É um valor que dá para viver, né? Dá para passar aí, dá para pagar suas despesas para muitas pessoas. E é um canal pequeno, certo? É um canal novo, um canal pequeno que está tendo esse resultado já. E com certeza ele vai duplicar isso várias vezes, porque é um canal que está em crescimento, certo? Tem uma tendência de crescimento muito legal. Só para você ter uma ideia, ele teve um aumento aqui, uma alta aqui, de mais de 331% de crescimento aqui nas visualizações, de um mês, né? Um mês aqui de trabalho, de um mês de postagem de vídeos no canal dele. Então, é um canal que só cresce, é um canal que só traz bons resultados, bons frutos. Por quê? Por causa da persistência dele, ele posta pelo menos um vídeo todos os dias, certo? Como é que você faz, né? Para pegar a notícia e começar a criar os seus vídeos no nicho de futebol, de notícia de futebol? A primeira coisa que você tem que fazer, você vem aqui, olha, no próprio Google, né? Se você pesquisar por notícia de futebol, você vai ver que tem várias notícias. Aí você vem aqui, olha, nessa aba notícias, porque é bem específico, olha. Muito além do futebol, Michael celebra vida renovada no Flamengo, olha, já está falando aqui do Flamengo. Muito legal, tem várias notícias aqui, olha. Se você quiser ser específico, você vai colocar notícia do Flamengo, notícia do Corinthians, porque o seu canal só vai falar especificamente desse assunto, certo? Desse assunto, ok? Aí você pega aí, você não vai copiar tudo, entendeu? Você vai dar uma lida aí, interpretar da sua maneira, você cria um textozinho, daí você faz o texto e você grava o seu áudio. Eu sempre aconselho aqui que você use sua própria voz, certo? Se você quiser usar aquelas vozes robóticas, tem várias aí pela internet, mas eu aconselho que você use a sua própria voz para não ter problema nenhum, certo? Para você não ter problema nenhum aí com direitos autorais. Não só a questão de direitos autorais, é de repente o YouTube não aprovar a monetização do seu canal. Com a sua própria voz vai ficar muito mais fácil isso. Outra coisa que você vai precisar, você vem no Google também, olha, isso é que vale para você fazer a pesquisa tanto através do computador como através do celular. Eu pesquisei por gravador de voz. E tem esse site online aqui, olha, Online Voice Record. Eu vou clicar nele aqui, é a primeira opção. Está vendo aqui, olha, que legal. Também pelo celular você pode fazer isso aqui, certo? Você pode ter até uma extensãozinha para o Google Chrome também que você pode instalar, certo? Também que você pode usar. Mas o bom aqui desse site é que você pode usar tanto ele aqui no computador através do PC, como através do celular, se você fizer a mesma busca que eu mostrei aqui para você. Aqui, olha, só clique no botão para iniciar. Eu vou fazer um testezinho aqui só para você ver, certo? Espero que grave aqui porque eu já estou usando outro programa para gravar a minha voz. Mas vamos fazer um teste. Você clica aqui, olha. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas notícias de futebol para que você fique atualizado. Pronto, olha. Clicou aqui, pausou. Aí você vem aqui no meio, clica novamente. E aqui está seu áudio, olha. Que legal. Aqui, olha, para ouvir, você clica aqui. Vamos ver se deu certo a gravação. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas notícias de futebol para que você fique atualizado. Está vendo o áudio? Que legal. Gravou direitinho, olha. Que beleza. Aí você vai salvar esse áudio. Você vem aqui em salvar, olha. Pronto. Aí você escolhe a pasta que você vai salvar. Salva o seu áudio. Olha como é fácil, hoje em dia, as coisas na internet. Antigamente, era difícil até encontrar um gravador de voz aqui, um site que gravasse a voz. Você tinha que ter um editor de vídeo. Muitas vezes um editor sofisticado. Você tinha que pagar um editor caro para você poder gravar a voz. Eu utilizo aqui nos meus vídeos o Camtasia, certo? Eu tenho esse editor, eu gosto muito dele, então eu já faço essa parte aqui. Mas se você não tiver, olha, grava a voz separadamente e depois você vai incluir a voz, certo? No conteúdo, no vídeo que você vai fazer em outro site que eu vou mostrar aqui para você logo em seguida. Agora eu quero ensinar a você, eu quero mostrar a você como fazer a edição do vídeo. E para fazer isso, a gente vai usar o site canva.com. Se você não conhece o site canva.com, é só digitar no Google canva ou canva.com, você já cai aqui diretamente no site. Aí você faz aqui um cadastro, que é bem rápido, bem simples. E daí é só seguir o que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora você vai ter que vir aqui nessa aba vídeos. Você clica, vai ser direcionado para outra aba. E aqui a gente vai trabalhar a edição do nosso vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Upload. Eu já baixei duas fotos para usar como exemplo aqui para fazer o vídeo aqui para vocês. Eu vou vir aqui fazer Upload. Eu vou clicar aqui, olha, nas duas fotos, né? Pronto, peguei duas fotos aqui, está carregando. Eu vou ensinar aqui para vocês como utilizar essas fotos aqui para a criação do vídeo. Você clica na foto aqui que você quer. Clicou nessa, a gente vem para cá e ocupa todo o espaço aqui desse slide aqui, desse local. Se você quiser adicionar outra foto, você clica aqui no install de mais e clica na outra foto. Pronto. Aí vai vir aqui e ocupa todo o espaço também. Isso se você for fazer um slide aí com várias fotos. Por isso que eu estou dando o exemplo de duas fotos. Uma coisa bem legal que você pode fazer aqui no vídeo para não ficar um vídeo muito sem graça, com imagem estática. Nem o próprio YouTube gosta de imagem estática. Ele gosta de uma imagem em movimento. Aí o que você vai fazer? Você clica aqui na imagem que você quer. Você vem aqui em animar. Eu gosto muito dessa terceira aqui, olha, que dá o movimento na imagem. Você clica. Pronto. Já adicionou movimento. Vem aqui na outra. Clica aqui também. Certo? Agora eu vou pegar aqui do início só para mostrar para você como é que fica, olha. Clicou aqui. Está vendo como a imagem fica em movimento? Fica muito mais legal. Uma coisa bem mais profissional. Bem bacana mesmo. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Diz sinal de mais aqui, certo? E a gente vai vir aqui em áudio. Clica aqui em áudio. E depois de clicar em áudio, A gente vai adicionar aqui. Isso aqui eu estou mostrando para você. Se você quiser colocar um áudio de fundo aqui, certo? Se essa fosse a intenção. Tem algumas músicasinhas aqui grátis que você pode usar. É só clicar e colocar aqui, certo? É só clicar e colocar aqui. Mas eu quero mostrar aqui outra coisa que você pode fazer. Você vem aqui, olha, em upload novamente. Você vem aqui em áudio. Nessa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele áudio que a gente gravou, que eu ensinei para você a gravar. A gente vem aqui em upload. Está aqui o nosso áudio. Olha, aí clica. Pronto. Aí o áudio vai ser baixado aqui e a gente vai poder usar no nosso vídeo. Pronto. Depois que baixou o áudio, você clica no seu áudio. O áudio vem para cá. Está vendo que legal? Se você pegar aqui, olha, nesses três pontinhos aqui, você pode ajustar o tamanho do áudio. Se você quiser o áudio aqui um pouco menor, você pode ajustar aqui o tamanho dele, certo? É só você encaixar aqui do jeito que você quer. Você pode ajustar. Está ajustando aqui. Eu estou mostrando como exemplo aqui para vocês. Aí você é que sabe. Se você achar necessário, aí você ajusta. Se não achar necessário, está de boa. Não tem problema. Eu vou deixar rodar aqui um pouquinho no vídeo só para mostrar para você como é que fica. Deixa eu pegar aqui do final. Do começo reais. Olha aí. Tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas notícias de futebol para que você fique atualizado. Pronto. Eu fiz um vídeo aqui com alguns segundos só para mostrar para vocês como exemplo. Se você for fazer um vídeo maior, que você faz aí no sinal de mais, clica e acrescenta outra foto. Aqui na própria foto tem uns três pontinhos aqui. Se você clicar, tem aqui, olha, adicionar página, duplicar página. Quer dizer, você vai duplicar essa foto aqui. Você não necessariamente precisa colocar várias fotos. Você pode duplicar algumas fotos para ganhar tempo também e não vai ter problema. Você pode excluir, você pode adicionar uma anotação, que é adicionar aqui no slide alguma anotação. É só clicar em notas e você vai anotar. No caso desse vídeo aqui, como já tem a voz, a sua voz aqui, então não precisa adicionar nenhuma anotação. Não sei o que você queira. Certo? Não sei o que você queira fazer esse tipo de coisa. Depois disso aqui, o vídeo já pronto, né? O vídeo aqui já pronto para você baixar, né? Você vai vir aqui, olha. Está vendo? Nessa seta aqui, você clica. E daí aqui está no formato de MP4. É só você vir aqui em baixar, olha. Clicou aqui em baixar. Ele já vai fazer o trabalho de renderização. Vai renderizar o vídeo aqui no Canva. E daí o vídeo vai estar prontinho para você utilizar no seu canal Dark. No seu canal aí de notícias de futebol, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Pronto, olha. Aqui ele já fez. Vou lá na área de trabalho. Vou salvar o vídeo aqui, olha. Salvar o vídeo. E vou mostrar para você como é que ficou. Pronto. Se eu clicar aqui, olha. Dá um, dois cliques. Olha, está vendo? A imagem rolando aí. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas notícias de futebol para que você fique atualizado. Está vendo? Olha como fica bacana. É um vídeo simples, fácil de fazer. Bem fácil mesmo e bem simples de fazer esse tipo de vídeo. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para você. Então, se você quiser se profissionalizar no YouTube, dê uma olhada na descrição do vídeo. Porque eu tenho dois links aí importantes para você. O primeiro link é a minha indicação para que você possa ter sucesso no YouTube, ganhar dinheiro no YouTube. Certo? É a minha indicação. E o outro link é um curso grátis para você que está iniciando, para você que não sabe muita coisa sobre o YouTube. É um curso grátis que tem aí. É só você clicar. E se você já tem uma experiência também, vai servir para você também. Dê uma olhada na descrição do vídeo, certo? Que esses links é para você. Quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.